Adeptos do Benfica exigem a demissão de Rui Costa e o clima de descontentamento entre os fãs do clube é evidente. Na noite de quinta para sexta-feira, um grupo de adeptos, aparentemente ligados ao Benfica, expressou sua insatisfação ao afixar uma faixa de protesto nas proximidades do Estádio da Luz. A mensagem contundente dizia Vendam as vossas mães, seguida da hashtag CardinalCostaOut, deixando claro o apelo para que o atual presidente do clube encarnado renuncie ao cargo. Essa manifestação de desagrado ocorre poucos dias após a venda do jovem talento João Neves ao Paris Saint-Germain, em uma transação que pode chegar aos 70 milhões de euros. No entanto, devido à comissão a que o empresário Jorge Mendes tem direito, o Benfica deverá receber, no máximo, cerca de 64 milhões de euros, o que tem sido motivo de críticas por parte dos adeptos. A venda de João Neves, um jogador promissor e formado nas categorias de base do Benfica, gerou um grande debate entre os torcedores, muitos dos quais questionam se a decisão de vender o atleta foi realmente no melhor interesse do clube. Para esses adeptos, a gestão de Rui Costa tem priorizado os interesses financeiros em detrimento da construção de um time competitivo e comprometido com as tradições do clube. A indignação não se limita apenas à venda de neves, mas reflete uma insatisfação mais ampla com a forma como o clube tem sido gerido nos últimos tempos. Para muitos, a hashtag Cardinal Costa Out não é apenas um pedido pela saída do presidente, mas sim um grito de alerta sobre o rumo que o clube está tomando sob sua liderança. A cobrança por maior transparência, responsabilidade e uma visão que valorize tanto os resultados em campo quanto o respeito pela história e pelos adeptos do Benfica é cada vez mais alta.